Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, tô aqui pra mais um vídeo, fui pego de surpresa aí com essa notícia aí, né, na verdade o Pepe enviou no grupo lá que a gente tá, já tava pronto pra sair aqui, é uma notícia, né, o Palmeiras já tem vários problemas aí em questão de jogos no Allianz Parque e tem mais essa daqui, né, que eu acabei de receber, vou colocar aqui pra vocês pra gente ver o que que tá acontecendo. Olha só, a Justiça de São Paulo determinou o fechamento administrativo do estádio Allianz Parque, casa do Palmeiras, localizado no bairro da Pompeia. A razão é uma terceira multa por respeito aos limites de barulhos impostos pelo PSIL, Programa Silêncio Urbano, no período da tarde de hoje, porém a empresa gestora do estádio entrou com o pedido de eliminar na Justiça de São Paulo e obteve autorização para a realização de eventos no local. É, rapaziada, mais uma, né, e o que vaza do estádio ali, acho que é mínimo, né, porque o estádio já foi construído pra não vazar o som, né, agora só faltava essa. Você acha que não vai dar em nada? Mas o Palmeiras tem ficado de olho aberto aí com isso. Imagina o Palmeiras perder algum tipo de jogo, né, por causa de situações desse jeito. Espero que isso não vá adiante. Eu acho que não vai também, né, porque é a terceira vez, né, como diz aqui a notícia, né, é a terceira vez já que é notificado, né, uma terceira multa, né, por respeito aos limites de barulho. Então, vamos falar pro pessoal, quando vim, cantar baixinho, né, Justin Bieber, canta baixinho, Justin, Marofaio, canta baixinho pra não dar ruim pra nós, né, pra não dar ruim pro torcedor do palmeirense. E o Justin, que é palmeirense, né, a outra vez ele vestiu a camisa do Palmeiras aí, fala, Justin, canta baixinho pra gente não ter problema. É isso, rapaziada, espero que não deem nada. E acho que não vai dar também, porque já entraram com o pedido de eliminar, acho que isso aí não vai adiante. Mas o Palmeiras tem que ficar de olho aberto. Grande abraço pra todo mundo, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal pra sempre receber notícias direto do estúdio da TV O Verde em São Paulo. Grande abraço, rapaziada. Valeu.